Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha, tia Dona tá aqui se balançando. Chupando uva. Olha, chupando uva, viz e balançando, né, tia? É. Pessoal, acho a tia muito bonita com essa brusa ontem, hein? Eu fui. Foi, hein? A brusa roxinha, né? Roxinha. É linda mesmo, ó. Tem mais um decote, hein? É a gola. É a gola, né, tia? É. Olha, minha gente, começando aqui mais um vídeo pra vocês. Mostrando aqui essas flores lindas. Tia, já viu o cacho de flor que tá aqui? Olha, tem um monte de folha de abelha daripuá aqui, olha. Já viu esse cacho de flor? Já. Vê que coisa linda, tia. Olha as abelhinhas tirando as coisinhas pra fazer mel, né? É, pra fazer mel. Tá lindo esse cachinho de rosa. Tão cheirosa, né? É. Não posso nem cheirar agora, mas as abelhas. As abelhas já é. Não leva um cheiro, ó. É. As abelhas. Eu levo cheiro das abelhas. Mas a abelha não morre, não. É de abelha, né? Ela só gruda no cabelo, né, tia? Gruda no cabelo. É. Espírito, minha gente, essa flor aqui, esse pé de planta aqui. Eu nunca imaginei que esse pé de planta botasse flor, ó. Olha como ele é. Eu botei lá aqui embaixo porque fica mais melhor pra mim tá aguando ele. Olha aquele, é, esse escravo aqui. Tá tudo bonito, minhas plantas, tudo verdinho, ó. É o lugar que é frio, né? Assim, leva sombra. O dia quase todo. Só um pouquinho de sol, só de manhã. Né, tia? É. Olha, minha gente, hoje vou mostrar aí pra vocês eu preparando nosso almoço de hoje. Tá só eu e tia hoje em casa. Eduardo foi pra escola. Evan tá trabalhando. Bita trabalhando. Aí tá só eu e tia, né? É. Né, tia? É. Aí eu vou preparar agora nosso almoço mostrando aí pra vocês, tá certo? Quero mandar um abraço pra todos vocês que estão acompanhando nosso canal. Deus abençoe cada um de vocês, minha gente. Tá certo? Um abraço, pessoal. Deixa eu virar aqui a câmera, tia. Mandar aí um abraço. Um abraço, pessoal. Vai aí, ó, né? E aí, o avô tá doce? Tá. Tá? Tá. E essa é da pretinha que não tem semente, né, tia? Vou pegar mais. Quer mais, gente? Quero. Deixa eu lavar lá, né? Bem lavadinha. Olha, minha gente, eu vou arrumar a casa. Mas primeiro vou botar as comidas no fogo, né? Já limpei a pia. Deixa eu pegar a aluga uva de dia pra mim começar a preparar o almoço. Olha a uva chegando. Olha a uva chegando. Olha a uva chegando. Outro cacho de uva, né? Outro cacho de uva. Tem mais não. Tem, hein? E tem. Ainda tem. Se quiser mais, hein? Não, não tenho menos. Você gosta de uva, minha gente? Só a fruta que ela gosta mais é uva. É. Né, tia? É. Tem banana ali. Quer não, a bananinha? Não, não. Agora é pra comer banana, tia Dô. Eu tenho que cortar as rolinhas pra ela comer. Deixa eu começar aqui, né? Minha gente, antes de começar o almoço, eu vou mostrar pra vocês a pose de Lola. Olha. Será que tá crescendo, Lola? Será que tá crescendo? A caixa não tá dando mais, Lola. Que desmantelidade de siga, peta é essa, hein, Lolita? Hein? E a sucinha aí? Ela roeu até a coleira, ó. Olha a coleirinha dela. Deixa eu montar a toninha. Eita, cegou meu meninão com ciúme. Cegou meu meninão, ó. Eita, como é tão, tão bonito. Quem é a minha Lolinha? Eita, que zoião, minha gente. Tô olhando pra tó. Ó, quem é a minha Lolinha? Tá crescendo, tá? Acho que Lola vai ficar tão grande, minha gente. A pessoa percebe pelas patas dela. Olha o tamanho das patas, ó. Cheio de grudo, ó. Tá cheio de grudo as patas, é? E minha Lola? Quem foi, minha pequeninha? Olha, minha gente, ela brinca tanto com essa bonequinha, ó. Essa bonequinha aqui era de Du, quando Du era pequenininha, ó. Olha, ela já mordeu todinha, ó. Esse é o brinquedinho, é? Você não quer nenhum brinquedinho hoje? Agora? Quer não? Eita, mãe, eu não quero brincar com ele. Eita, pegou nos cabelos, ó. Pegou nos cabelos, ó. Eita. Olha o outro, não se deixou só. Vem nos meus pés. Olha o Du, quando tá aqui também. Du que tá com preguiça também. Tá, Du? Você tá com preguiça também, né? Hein? Meu filho tá com preguiça também, né? E meu menino, ó. Deixa eu acabei sigo a peita, mãe. Meu cabecinho a peita. Se levantou, sim. Se levantou, sim. Eita. E as galinhas sem deixar o meu quer, tá aqui. Saco de mim, ó. Depois que elas acham, pronto. Deixa eu começar. Como é? Já vai tomar banho. Já. A internet caiu, não assistiu à missa, né? Não assistiu à missa, né? Foi. Deixa eu ver se o menino conserta o receptor, porque ficou mais fácil, né, Tiago? É, ficou mais fácil. É. Deixa eu lavar aqui minhas mãos pra mim começar. Tá certo. Olha, minha gente, vou preparar aqui essa carne de boi, ó. É costela misturada com... Outro tipo de carne que eu não sei. Eu só conheço costela. É o bolão, essas coisas. Carne de boi. Ela tá um pouquinho congelada. Agora eu vou cortar os temperos. As verduras, né? Pra me cozinhar. Mas antes eu vou botar logo o arroz no fogo. Vou fazer um arrozinho na cenoura. Nessa vasinha aqui. Nessa panelinha aqui. Olha aqui, minha gente. Já cortei a cenoura. Ralei um alhozinho, uma cenourinha, né? E botei sal e um pouquinho de óleo. Agora eu vou refogar aqui pra mim... Botar o arrozinho. O arroz tá aqui. E aqui já tá a água quente. Eu desliguei pra não tá gastando gás, né? Mas vou ligar agora. Já tava frevendo. Enquanto eu refogar aqui a cenoura. Pronto. Agora eu vou botar o arroz. Já botei a água. Agora é só esperar enxugar, né? Secar essa água. E já botei aqui um águinho de... Pra fazer o macarrão. Um águinho de fogo pra fazer o macarrão. Com colorau, sal e um pouquinho de óleo. Tá aqui o arroz. E o macarrão já botei aqui. O arroz já tava prevendo, né, minha gente? E feijão já tá cozinhado na geladeira de ontem. Que eu cozinhei ontem. Eu sempre cozinho feijão assim. Dia sim, dia não. Agora eu vou temperar a carne. Vou usar, minha gente, tomate. Pimentão, alho e cebola. Vou pegar a espola aqui. Vou usar dois dentes de alho. Quanto mais alho, eu acho bom na comida. Cebola roxa. E depois eu vou tirar ali umas cebolinhas na horta. Cebolinha verde. Só não vai ter quente hoje. Quente tá meio ruim. Eu tento agora? Quer catar? Quero. Eu tava no pé da ronda quando ela se balançou. Cortei na cara. Ela balançou e disse, padre, quem não tem amor? Zelou, 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 meu balão zelou. Eu tava no pé da ronda quando ela se balançou. Eita, como tá animada. Ela balançou e disse, padre, quem não tem amor? Zelou, 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 meu balão zelou. Ela cantava essa música, né? Ela era mamãe que cantava. Ela era mamãe que cantava. A mãe dela que cantava. Ela agora tá lembrando das músicas que a mãe dela cantava. Eu tô lembrando. Ela tá em um forrozinho pra animar? Eu não sei cantar forrolhosa. Tô aqui temperando a carne. O bar da cabizé afagou-se o canguinheiro. O bar da cabizé pra jogar nos canguinheiros. Chuta pra cá, opa, chuta pra lá. O bar da cabizé tão animado não deixou ninguém parar. No fim do baile junta todos os companheiros. Amanhã amanhece o dia do puleiro. Do puleiro, do puleiro, do puleiro, do puleiro. Arrasta o foco e sopa o nele. Oh, é só ser um pouquinho. Tá vendo, minha gente? Tá até dançando, não é? Tá vendo que ela tá animada? Tá animada, né, Jaioma? Tá, tem que se animar mesmo, né, tia? É igual a gente animada, pra se divertir. Não é só pinho no canto, não, né? É. E a gente, minha gente, tem que dar muita atenção. Os idosos, sabia? Pra não deixar eles só lá pro canto. É, verdade. Caladinha, é. Eles ficam muito pensativos, né? É. E assim, a gente conversando com eles. Cantando. Cantando, olha, tá vendo? É. Dançando. Dançando. E dá tudo certo, né, tia? Dá tudo certo. E eu aqui temperando a carne, ó. E aqui eu tô cantando. É. Agora é bom fazer as coisas ouvindo música, né? É. Né? É. Eu boto, de vez em quando eu boto a caixinha aqui, boto a Matista que ela gosta. É. Aí ela fica curtindo, né, tia? Curtindo. É. E eu tô sentada, se balançando. E eu fazendo as coisas. Escutando o som. Escutando o som, a Matista. Tá bom. Vai cantar a Matista? Eu vou cantar a outra. Porque sabe, tia. Vou ainda vou fazer as minhas queixas. A Chuta, essa é nova. Essa nunca vi ela. Vou ainda vou contar meu sofrimento. Vou ainda vou contar meu sofrimento. Pedindo a Deus, pedindo a Deus, um só momento. Vamos cantar a outra também. E era. Vou ainda vou fazer as minhas queixas. Vou ainda vou contar meu sofrimento. Vou ainda vou contar meu sofrimento. Pedindo a Deus, pedindo a Deus, um só momento. É, tia, tia, você é apendosa, viu? É apendosa, né, Joel? É, me deu vontade de chorar agora. E foi? Foi, hein? Se lembrando da mãe de tia, do? Se lembrando. Ela cantava, aparecendo o cartel, cantando. Tem que ser uma música mais animada, né? É. Senão a gente chora. E a gente chora, tá, Joel? É. Tia deve estar chorando? Não. Quando lembra da mãe de tia? Não. Não, né, tia? É. É, porque sabe que ela tá no céu, né, tia? Eu sei que ela tá no céu. É. Nós, papai do céu. É. Nós, um dia, vai também. Um dia, vai também. Se Deus quiser, né, tia? É. Quando Deus permitir, nós vai. Nós vai. É. Minha gente, hein? Então, aqui, continuando temperando a carne. É. Tá, meio dia, nós passar pro lado de dentro. Pro lado de dentro. Carninha de boa, de isada. É bom, né? É. Fiquei louca por você, mas eu já estou arrependida. É. E eu quero, e eu quero lhe dizer, ainda vou lhe dizer, te atrapalhas. Então, vou lhe dizer, mas tem com que carrega mais. É. Fiquei louca por você, eu já estou arrependida. Fiquei louca por você, eu já estou arrependida. E eu, eu quero, eu quero lhe dizer, ainda vou lhe dizer, sou eu. Vou lhe dizer só para mim, meu Deus. Eita. Eita. Essa é duas na alma. Duas na alma. Foi, hein? Quem tiver me apaixonada. Quem tiver me apaixonado, dois na alma. Será que tem alguém apaixonado aí do outro lado da câmera? Quem sabe. Assistindo nós, hein? Quem sabe. Pergunta aí o pessoal. Ô, pessoal, vocês estão assistindo nós cantando? Tem alguém apaixonado aí? Tem alguém apaixonado aí? E se tiver, hein? Sim. Aí está chorando nessa hora. Está chorando nessa hora. Com essa música, hein? É. E a tia está apaixonada? Eu estou. Por quem? O meu nome do... Gilberto. Por Gilberto, minha gente. E é da onde ele? Na Bahia. Na Bahia, pronto. É. E por tempo que nós vim fazendo vídeo falando Gilberto, esse Gilberto não aparece, hein? Esse Gilberto não aparece. Será que morreu daí, hein? Quem sabe. Eita tia, tia, é uma benção, minha gente. É. Olha, minha gente. Aqui já temperei a carne, ó. Agora eu vou botar só uma cebolinha verde para eu botar no fogo, ó. O arroz já está pronto. O macarrão já está quase pronto para eu temperar, né? Quase cozinhado. E aqui já está no fogo a carne, ó. Vai ficar uma delícia. Depois eu boto uns legumes, né? Batatinha. Cenoura. Depois que ela estiver quase cozinhada. Vou fazer tudo aqui no fogão a gás que eu vou fazer nessas panelinhas aqui. Que eu amo cozinhar nessas panelas, minha gente. Eu gosto de fazer um fogo de lenha. Quando eu vou cozinhar feijão, ó. Olha a Estela, não tá? Minha gente, o Gerardo se lembrou nem de enxugar os pratos, ó. Os pratos estão aqui. E ela está cantando, viu? Ó. Ela está cantando lá, sentadinha lá fora, ó. Ah, está cantando ainda, né? Tá cantando? Tá vendo? Muito bem, tia. Vou lá continuar meu almoço. Nosso almoço. Agora ela é cantando música de Juazeiro. Deixa a tia cantando lá, minha gente. E eu vou continuar aqui na cozinha. Fazer aqui o molho do macarrão. Ó. Fazer tomate, cebola roxa e alho. Sempre molho de macarrão eu só faço assim. Quando eu não faço só alho e cebola, aí eu boto um pedacinho de tomate. Boto mais nada, né? Fica gostoso. E um pouquinho de óleo, né? Ó, o molho já tá bom aqui, no ponto, né? Aí pra mim não botar... Se eu botar o macarrão aqui dentro, vai ficar muito oleoso, né? Aí eu não gosto de macarrão muito oleoso, minha gente. Aí eu vou fazer isso, ó. Botei o macarrão aqui nessa tijelinha, ó. E vou tirar só mais as verduras sem o óleo, ó. Ó. Pra não ficar muito oleoso. Porque macarrão muito oleoso não é muito bom, não, né? Pronto. Aqui, essa panela, eu não vou lavar. Eu vou botar o feijão aqui dentro. O feijão já tá aqui, ó. Eu vou botar o feijão, ó. Pra frever. Deixa eu botar logo. Mas já pega o saborzinho do alho, né? Ele já tá temperado, mas ele fica mais gostoso ainda, né? E aqui tá o macarrão. Deixa eu pegar um galfo. Pra misturar. Ó, ele já... Ele não vai ficar muito oleoso. Porque eu tirei e deixei a metade do óleo na vazia, né? Ele fica gostoso, mas não fica oleoso. Olha aqui, mexido, o macarrão já tá pronto, ó. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês lá o feijão. Esse feijão aqui é só pra frever, que ele já tá temperado, né? Eu botei nessa vasinha aqui, que já tava um pouquinho de óleo. Ó. Aí agora é só frever. E o feijão já fica pronto também. Ó. Ó, minha gente, enquanto a comida tá no fogo... Me tira aqui. Enquanto a comida tá no fogo, eu vou... Passar a vassoura na casa. Se a pessoa não para mesmo, né? Minha gente, o dono do carro não para. Ó, a máquina tá lavando roupas. Tira um e bota o outro, olha lá. E agora eu vou dar uma armadilha aqui na casa. Eu só vou salvar ele. Tô passando o pano o outro. E não faço pano todo dia não, em casa. A gente vai morrer de trabalhar, né? Eu acho que descer dia não. Eu vou... Oi, chute, descer aí. Oi, você lembrou assim, pois? Oi. Você lembrou as coisas do chato? Oi? Você lembrou as coisas do chato? Minha mãe. Quer chugar? Eu vou... Eu vou enxugar. Faça o que quiser, viu? Oi? O que quiser. Diga aí. Se quiser enxugar. Eu tô enxugando já. Ela gosta muito de chugatão, eu gosto de estudar, ela vai lavar, ela não gosta muito. Gosta não, tia? Gosta não. Eita! É uma pedra de frango. Ah, é? Aí dá uma boa preguiça. Dá uma boa preguiça, mas não é. É, eu só lavo, a pessoa se lavo, que é o quê que é? É. Os desafios de caltecinhos, né? É. Mas se tivesse uma opção, vai dizer assim, vai lavar ou não. É. Eu não acho bom lavar prato. Lavar prato no verão, né? Isso é mais um de invés, ó. Olha o de... A gente fica gelada, né, tia? É. Eu vou passar aqui a vacina da casa, e eu vou tirar ali o almoço. Pra ir pra ir lá, mano. Que frioar! A gente fica gelada, que frioar! É, ó. O tapete eu tirei ontem, pra passar aqui. Aí ontem está um boblado. Ai, ontem está um boblado. Aí a gente fica um boblado. Não gosto de alô, eu digo que quando o alô entra aqui, gente, é para ficar aqui no tapete. Acho que é bonito o sal do tapete. Já estou inaugurando o choque que o senhor me deu, né? Já está inaugurando. Esse que é bonzinho, eu gosto que sobe essa roupa. E é confortável, né? É. Gente, agora eu vou botar essas verduras na carne. Olha aqui, a carne já está quase cozinhada. Agora eu vou botar essas verduras e vou botar a pressão de novo. Porque é rapidinho, né? Para cozinhar. Vou dar uma misturadinha aqui. Vai ser só cenoura e batatinha. Chuchu não tem, já acabou. Quando ela estiver pronta, aí eu vou estar aí com vocês, minha gente. Já tudo na mesa para a gente almoçar. Sim, minha gente, esqueci de mostrar, né? Que já deu uma varrilhinha na casa, ó. Está tudo arrumadinho. Tudo nos trinques. Tia Tô está ali se balançando ainda. Depois que enxugou os pratos, sentou saindo. Foi que é? Foi. Aí fiz só uma limpezinha básica. Porque, como eu falei para vocês, eu não limpo todo dia, por todo canto, né? Só duas vezes na semana. Três. Às vezes eu faço três vezes a limpeza geral. A Vânia também sempre está aqui me ajudando. Não, ela vem amanhã, tia. É. Pronto, minha gente. Nosso almoço já está pronto, ó. Olha aqui o feijão. Olha que delícia. Vou ter esse galfinho só para me mexer aqui, para mostrar a vocês. O macarrão. A carne. Olha que delícia. O arroz. Aqui uma saladinha de pepino com tomate, cebola e cebolinha. E essa saladinha verde, que é vós. Eu só gosto de salada assim, minha gente. Eu corto esse tomate sem nada, só com sal e vinagre. O limão, que ele gosta. Agora vou botar o almoçadinho. Bora te almoçar? Vamos almoçar? Vamos. Chega. Olha onde está, Lola. Traz fora, Lola. Cadê o leão, Lola? Lola, deixa eu ver o leão. Acorda. Com medo do leão. Ficou com medo do leão. Ele está ali ainda, tia, leão? Oi? O leão está ali ainda? Está. Está deitado. Está? Está. Deixa eu mostrar ali. Vai te botar aí o seu. Pega aí o prato, viu? Que eu dou saber. Cadê, minha moça, leão? Cadê, Lola? Olha o leão aqui, minha gente. Esse daqui é outro cachorro do vizinho. Agora a Lola deve estar racoando, leão. Cadê, Lola? Hein? Lola, Lola. Vem cá, Lola. Lola. Olha, leão. Olha. Olha, leão aqui. Valeu, meu leão. Tu me derruba, leão. Sai, leão. Olha. Olha, Duque. Não, leão. Eita, leão. Olha. Olha. Quem é a minha lolinha? Não pode, leão. Nem eu rostando para a Lola. Pode não. Vamos pegar dentro. Ah, está ali deitado, olha. Deixa eu agitar a comida de dedo. Epa. Cuidado no aringado. Lola está com pouco medo, leão. Deixa eu ver se o vestido está botando a comidinha dela mesmo. Tá, Tia? Cadê a planta? Até botar por aí. Vamos de tampa aí, Dinha. Olha aí, Tia, o arroz. Já estou feijando o prato. Tia, bota o arroz, hein? Oi. Tia, bota? Boto. Fazer assim para ficar melhor de pegar, né? É. Bota aí, deixa a colher aí. Vou pegar a farinha aqui atrás. Tô no macarrãozinho para a Tia, dou. Deixa eu tampar aqui esse macarrão. Gosta de farinha? Gosto. Bota o prato mais para cá, Tia, para me botar a carne. Uma batatinha. Uma cenoura. É bom para a saúde, né, Tia? É. A carne, Tia, gosta dessas carninhas gordinhas, minha gente de costelinha. Tomar um armocezinho. Então, olhe. Porque a gente botou o óleo, né? Mas é a gordura da carne, né? Oi. A gordura da carne, né? Agora eu vou botar a saladinha, né? Sim. Tá escutando, Tia? Tô. Sabe onde ela tá? Sim. No tapete, hein? No tapete. Sim. Olha, minha gente, hein? Ela e o gato, é? É. Mãe, mas vai com o potecolela para ela, porque essa colela tá muito feia, mãe. Tais de brincar com o gato, né? E o gato não tá nem aí. Tá só balançando o rabo, ó. E a minha princesa? Eita! Que babesha! Miminha! Você vai encher o tapete de pêlo. É que meu vã já vem ali. O bichinho foi esperar a Eduarda logo chegar da escola, é? Subiu a ladeira com ela, ó. Olha, o Leandro gosta um pouco dele. Ele mandou. Dudinho, os cachorros. Lolinha, tu vai sair daí, Lolinha, é? Tinha, o Doutor tá já terminando. Vou esperar o menino para eu puder comer. Ajeitar logo os meninos. Ai, meu vã já tá botando a comida dele. Ele bota primeiro o arroz, né, vã? Demorou porque foi esperado, foi? Foi. Sai dessa forma. É. Foi bom. Quer mais não, Tia? Pode deixar aí. Muito bem. E olha aqui, minha gente, meu prato. Olha que delícia. A Eduarda tá tomando um banho pra almoçar também. Que a quentura tá grande, hein? Tá grande hoje. Tá, Tia. Só os tá, que a gente ainda bem que a Eduarda não vê de pé lá de baixo, né? É. Eu vã trouxe ela. Olha, minha gente, já terminamos. Já. Terminamos de almoçar, graças a Deus, né? Vai ficar um pouco um barulho de vento aí, porque ela tá ventando agora, tá? Eu estou maravilhosa. Eu vou já me deitar nessa rede aqui, hein? Eu vou deitar na minha casa. Mas o que? A gente eu vou botar o pacifão da barca. A gente vai ter tempo de me deitar agora, né? São lá pra uns três horas da tarde. É. Não é que é? É. Aí você tá com um pouquinho na rede, tá com uma fuga, né? É. Mas graças a Deus já almocemos, né? Já almocemos. E vamos encerrar aqui esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E todos fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, hein? Um abraço pra vocês todos. Um abraço pra vocês todos. Bem-nos-vindo, né? Tchau. E todos fiquem com Deus. Tchau.